No Cabo Aré 2012, vote Fábio Freitas, profissional de mídia. Sabe por quê? Acho que hoje é impossível se falar de mídia sem se falar de inovação. Todos os possíveis e imagináveis e inimagináveis pontos de contato que uma marca tem que estabelecer com o seu consumidor, mas cada vez o profissional de mídia tem que ter ideias e maneiras completamente diferentes. O Fábio tem tudo isso e além disso tudo, é um cara que sempre tentou inovar no jeito de construir a sua carreira. E acho que agora ele está num momento de carreira que é um tanto quanto inovador. É um jeito de enxergar a mídia diferente do que a maioria das pessoas está fazendo. E acho que por isso e por toda a história dele, a trajetória que o Fábio tem na propaganda, ele merece o meu e o teu voto. Fábio Freitas, esse nome é inovação, merece o meu Cabo Aré, merece o meu Cabo Aré. Vote Fábio Freitas Cabo Aré 2012. Fábio Freitas, o trabalho fala por ele.